Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presença designa o deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, senhor Vice-Presidente, deputado Jari, do expediente inicial. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 47ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 15 horas e 58 minutos. Lida e aprovada a ata, passa seu expediente inicial. O primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerje, senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma presencial e remota, senhor intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. No dia de ontem, deputada Tia Ju, foi dia de São João. Muitas fogueiras, muitos fogos de artifícios, muita canjica, aipim e batata doce. Mas, no dia de ontem, o Poder Executivo, através do vice-governador, sancionou e o Diário Oficial publicou, hoje, 25 de junho, a Lei 10.433. Esta lei é aquela que trata do programa IPVA em dia. Lei aprovada por esta Casa, cujo, inicialmente, fui autor em coautoria com o deputado Cláudio Caiado, e, posteriormente, 31 parlamentares aderiram. Entre eles, está aqui presente o deputado Jari, que faz parte da relação que está aqui dentro da lei sancionada. É o antepenúltimo nome da lista. Isto quer dizer, quando um projeto de lei tem 33 autores e coautores, é que a Casa aprovou por unanimidade. Porque o programa IPVA em dia, ele visa parcelar os débitos dos exercícios de 2020, 2021, 2022 e 2023. Quatro anos, quatro exercícios. O IPVA é um dos impostos que tem o maior grau de inadimplência aqui no Estado do Rio de Janeiro, superior a 35%. Isso quer dizer que cada 100 pessoas que estejam devendo IPVA, cada 100 pessoas que pagarem IPVA, 35 vão ficar devendo. Isso é 35%. Se você bota milhões de contribuintes, que são os donos de veículos, evidentemente, isto tem um valor para os cofres públicos, que está se esvaindo, muito grande. Mas esse programa do IPVA em dia, ele visa a forma do Estado parcelar créditos tributários que ele tem. Qual o crédito tributário que o Estado tem? A dívida do IPVA, que é composta do principal, da atualização monempária e demais acréscimos. Esse é o crédito tributário que será parcelado em 12 vezes. E, para você pedir o ingresso no programa, tem uma data limite, 29 de novembro de 2024. Porque agora vai ser necessário que nós cobremos que o Poder Executivo regulamente o presente programa. Ele precisa ser regulamentado. Isto é, definir todos os parâmetros necessários para o cidadão se credenciar, parcelar essa dívida. Infelizmente, deputado Jari, o chefe do Executivo vetou o inciso 2º do artigo 7º. O que dizia esse inciso 2º do artigo 7º? Dizia que você, ao pagar a primeira parcela, você já estaria apto a fazer a vistoria do seu veículo, botar-lhe em dia. E ele vetou o Poder Executivo, interpretando, no meu entendimento, erradamente uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O Código de Trânsito tem um artigo que diz que, para você estar com o seu carro apto, você tem que estar com todos os impostos, taxas, etc., etc., regularizadas. Esta é a regra geral. E o Supremo considerou este artigo do CTB constitucional. Mas o que a gente está dizendo é o seguinte. Se você deve alguma coisa, você comprou uma geladeira em 10 prestações, deputado Val, você pagou a primeira parcela, você está em dia com o seu carnê, o teu nome não vai para a Serasa, você não é devedor. Se você pedir uma certidão da Serasa, ela vai te dizer que você está apto. Não vai dizer assim, só te dou a aptidão quando você pagar a décima parcela. Então, se não é o pressuposto de qualquer contrato de parcelamento, você só fica absolutamente legalizado quando pagar tudo. Então, imagine uma compra de 60 meses, como tem, por exemplo, de imóveis. Então, vetaram, quer dizer, vetaram, não, o Poder Executivo vetou esse artigo, que era muito importante para o contribuinte. Agora, ele sancionou o projeto, por quê? Se há uma taxa de inadimplência de 35%, se eu parcelar e um percentual desse pagar, melhora a receita do Estado e dos municípios. E por que dos municípios? O IPVA é 50% do Estado e 50% do município que emplaca lá o número X de veículos. Então, é proporcional aos emplacamentos a divisão dos municípios. Então, é um projeto que também é bom para o Estado e para o município e é bom para o usuário, porque ele vai poder até com a sua vida como motorista regularizada. E aí tem muitos motoristas que têm no veículo o seu exercício profissional. Muitos de nós pensamos logo no Uber. É o primeiro. Mas não só. Carpinteiro, marcineiro, pedreiro, eletricista, toda essa sorte de profissionais autônomas que trabalham como prestadores de serviço, usam o seu veículo para transportar os seus equipamentos e os próprios auxiliares. E se o veículo, ele não pode transitar com o veículo, ele não pode exercitar também a sua profissão. Então, foi um projeto de lei que essa casa aprovou na sua maioria. Tem 33 autores e coautores e temos que cobrar de um, que o executivo regularmente o mais rápido possível. Porque se não fica empurrando com a barriga, vai se aproximar o dia 29 de novembro de 2024, não dá tempo das pessoas exercitarem o seu direito. e o segundo, não dá para ser agora, porque essa é última semana antes do recesso, mas passado 30 dias, vamos conversar com a presidência da casa, mesa diretora, da viabilidade de roubar o veto do inciso segundo do artigo 7, até porque esta redação foi aprovada praticamente pela casa na sua integralidade. Então, senhora Presidente, era isso que eu queria trazer. Agradeço os 10 minutos que V. Exª me concedeu. Próximo orador escrito é o novo deputado Renan Jordi. V. Exª dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, senhora Presidente. Boa tarde, nobres colegas e parlamentares aqui presentes e àqueles que nos assistem remotamente. Boa tarde a todos aqueles que nos assistem também pela TV Alerj. cada mergulho um flash. A história e a cultura remontando a realidade, triste realidade, porque se a gente for trocar o mergulho e o flash, a gente trocar o dia ou colocar a semana e no flash um escândalo de corrupção, é a cada dia, a cada semana, um escândalo de corrupção diferente na Prefeitura de Niterói. Semana passada, presenciamos mais um caso de corrupção dentre números já divulgados no meio de imprensa e por todos os órgãos independentes de informação. nepotismo. O que foi veiculado na semana passada é apenas a pontinha de um iceberg. É apenas um pequeno manifesto de como Rodriguinho e seus comparsas administram a Prefeitura de Niterói com total descaso, com total desrespeito, com total falta de moralidade e transparência. É pai, é mãe, é cachorro, é papagaio. Secretaria de Administração é apenas uma pequena amostra, deputado Valdo Seaza, de como secretários, subsecretários e aqueles que têm o norteamento e a nomeação de Rodriguinho e seus comparsas porque a administração é dele. Axel é apenas um poste. Subsecretário nomeando esposa, filho, neto, cachorro, papagaio. Essa é apenas a ponta, senhores. Há um tempo não muito distante presenciamos o caso Emusa. Mais de mil cargos comissionados de quem nem iam trabalhar. Encontrados em barbearia, encontrados fazendo compra, andando e caminhando livremente pela rua. Mas isso não é muito diferente do que se a gente se encontra, inclusive, aqui dentro dessa casa, porque tem deputado Paquito que nem trabalhar vem. Dá presença pela internet, recusa o debate, tenta fazer chincana de que vai pedir para o governador me permanecer nessa casa. Agradeci a deferência à época e urdice. Achei que Vossa Excelência estava de férias, porque há dois meses eu estou aqui e pouco lhe vi dentro desse plenário. Então, senhores e senhores, deputados e aqueles que nos assistem pela TV Alerja, a gente vem levantando ao longo de um tempo pessoas probas e comprometidas e a população deve se imbuir também desse propósito. Deve ser responsável dentro do processo eleitoral e saber a quem escolher. Aquele que não tem do lado da tramóia, do lado das chicanas, do lado do achincalhamento da coisa pública, dos trambiques. é apenas uma amostra de como o dinheiro público, o dinheiro do povo é tratado com total descaso de desrespeito. E parafraseando aquele que hoje voltou à cena do crime no Palácio do Planalto, o poste de Rodriguinho diz que nunca soube de nada. Quando foi ele que nomeou secretários, subsecretários dessa prefeitura que hoje é multibilionária, mas que entrega mau serviço de saúde, mas que entrega mau serviço de mobilidade, mas que entrega mau serviço na educação, haja visto inclusive os 5 mil tablets não entregues que abodrecendo dentro de um galpão putrefato. Mais de 6 milhões gastos apenas com tablets não entregues. Esse é o total descaso, desrespeito que se tem com uma cidade que podia ser uma Paris carioca, uma cidade de excelência, mas que infelizmente tem pessoas incapazes, ineficientes, incompetentes à frente da gestão de mais de 6 bilhões de reais anuais. E a gente precisa dar um basta nisso. Esse ano o Estado do Rio tem mais de 90 municípios e eu clamo a toda população de bem, não só a população de Niterói, no Estado do Rio a gente tem o município do Rio hoje que é uma das maiores capitais do país, mas que infelizmente tem à frente um cara que também não tem respeito a população do município do Rio. E eu peço, clamo a toda população de bem, que analisem, que fiscalizem e vejam quem de fato pensa exatamente como a população de bem e quer estar à frente de um comando de uma prefeitura, porque é lá onde as pessoas vivem. é fundamental que a população do Estado do Rio se preocupe, analise e capacite a sua hora de votar, porque a gente vai estar escolhendo e projetando resultados ainda maiores para o ano de 2016. E se a gente tem responsabilidade de reconduzir uma pessoa honesta, digna e capaz para o Palácio do Planalto, o ano de 2024, é fundamental. Em Niterói, no município do Rio, Itaboraí, Maricá, São Gonçalo e todos os municípios do Estado do Rio. Então, eu clamo aqui a todos aqueles que querem ver o Rio ainda mais próspero, que analisem, fiscalizem, vejam em quem deve de fato ser votado e eleito para conduzir por quatro anos as nossas cidades do Estado do Rio. Muito obrigado, senhora presidente. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos da sessão até às 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.